Fala galera, Leveo Autóvios na área, beleza com vocês? Fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês aqui agora, galera, que eu consegui, finalmente, depois de um bom tempo, conseguir ali arrumar a tranca do meu porta-malas aqui do meu golzinho, cara, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, aqueles dois vídeos que eu fiz, o primeiro é mostrando como que tava a tranca, tudo zoado, ruim pra caramba, e o segundo é quando eu comprei a tranca paralela pra ver se dava certo, acabou não dando boa, né, acabei só jogando fora meu dinheiro, 50 anos eu gastei na trava, não deu boa, levei pra arrumar ali na fundinaria ali, cara, o cara comprou pra mim 50 pila, ficou top o servicinho, vou mostrar pra vocês agora como ficou muito bom, cara, vocês vão ficar de cara como que ficou, eu gostei pra caramba, deixa eu sair aqui, deixa eu só eu mudar aqui a câmera, galera, já vou mostrar pra vocês aqui agora, então, rapaziada, lembra como eu tinha falado pra vocês, né, que tava bem ruim aqui a minha tranca do meu porta-malas, né, a única coisa que eu vou fazer aqui agora talvez é trocar esse cilindro, né, mas olha aqui, cara, como que o cara fez o serviço, mano, ficou bom pra caramba, ó, não mexe mais, ó, sem chance de mexer, ó, entendeu, ó, ficou bom pra caramba, cara, ó, entendeu, é, que que ele fez, ele soldou, cara, o cara manja, o cara é bom, como que é massa se achar um cara que trampa bem, né, o cara soldou por dentro aqui assim, ó, não vou conseguir mostrar pra vocês, tá, galera, não tem como colocar ali o, pegar bem certo, nem eu consegui ver, né, mas ele soldou por dentro, eu vi ele fazendo trampo ali, soldou por dentro, ficou bacana pra caramba, cara, se vocês vêm aqui, ó, não mexe mais, agora resolvi aquele problema de tá andando com o carro e de repente já tá batendo aqui, né, de repente solta o pino, solta todos os parafusos, ele pegou o soldou por dentro, que bem bacaninha, cara, ficou top pra caramba, né, como eu falei pra vocês, é, acho que o meu próximo passo é só, se você conseguir mostrar pra vocês ali, ó, não vou conseguir pegar e mostrar o cilindro, né, esse cilindro aqui tá um pouco torto, né, esse cilindro aqui, ó, se ele fica batendo aqui também a chave, ó, daí não sei se eu troco esse cilindro ou não, né, isso eu vou ver, o cara fez um bom trampo também, que ele pegou e arrumou aqui também pra mim aqui a fechadurinha, essa aqui é a original mesmo do Golzinho, né, ele arrumou ela ali, não sei se focou bem a câmera, ele arrumou ela pra mim aqui, deixou retinho aqui agora, tá bem, tá bem massa, entendeu, agora não tem mais esse problema, cara, que eu tava sofrendo aquela vez lá, né, não sofro mais com essa situação, deixa eu mostrar pra vocês fechando aqui agora, né, como que ficou, ó, ó, trancou, ó, tá balançando a câmera, galera, mas é eu que tô balançando com a mão mesmo aqui pra mostrar pra vocês, ó, ficou top, cara, gastei, na verdade, 50 pila aqui, cara, o cara fez um serviço bacana pra caramba, ó, tô de cara, gostei muito, cara, resolveu meu problema, é, eu vi o cara fazendo na hora, fiquei de cara, porque a minha ideia, né, cara, a gente que é meio leigo fazendo essas partes, não manja de soldar nada, né, eu ia receber um serviço muito porco, na verdade, ia falar só pra soldar por fora aqui, né, pra segurar, mas ele viu e falou, ah, não, isso aí com o tempo vai quebrar, então é melhor fazer por dentro, fazer um serviço bem feito, né, e, cara, curti demais, cara, ficou muito top, ó, vou fechar de novo pra vocês aqui agora, só com, ó, só soltei o porta-mar, não preciso bater mais e forçar, não tem mais aquele perigo de ficar toda hora, é, ir lá e frouxando e apertando o parafuso, né, agora ficou bom pra caramba, é, curti tanto o serviço dele, cara, tem mais coisa pra fazer ali, parte de funilaria, pintura aqui também aqui, ó, né, que já comentou da pintura aqui do, aqui do meu porta-maras, dessa tampa que quero fazer também, né, vou fazer com ele esse serviço, né, cara, beleza, então galera, valeu, muito obrigado vocês acompanharam o vídeo, quem tá acompanhando o canal sabe, né, que eu tô falando desse problema que eu tô tendo faz tempo, né, e agora sim eu consegui resolver esse problema, feliz demais, né, cara, e mais uma coisinha que dá certo no golzinho, que a gente vai cada dia gostando mais dele, né, ó, ó, cara, tô muito feliz, beleza galera, valeu, falou e até o próximo vídeo, tchau, tchau